Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza Pessoal, tem móveis para quartos, sala, cozinha, tem enxoval, panelas e muito mais E se você gosta de ver vídeos assim, tour também na Magazine Inscreva-se para acompanhar Se gostar, deixa like para a gente para ser recomendado no próximo Esse vídeo tem bastante novidades Bora assistir pessoal? E olha só, achei batedeira a fio com chrome case de 550 watts por R$ 239,90 E você pode parcelar em 5 de R$ 47,98 Forno elétrico Fischer Auto Limpante Grill É de 44 litros por R$ 559,55 à vista Ou R$ 589,00 em 4 de R$ 147,25 Conjunto para sala de jantar Conjunto para sala de jantar 4 banquetas e móveis arapongas Gente, banquetas multiusos que dá para guardar objetos De R$ 599,00 por R$ 343,20 à vista Ou R$ 429,00 em 7 de R$ 61,29 Cama de box solteiro Pessoal, com proteção lateral e cama auxiliar 100% MDF 519,15 à vista 546,47 em 10 de R$ 54,65 Essa é a cozinha compacta 4 peças, 8 portas, 2 gavetas É a Bela Saleto Tem o paneleiro com nicho R$ 1.326,00 por R$ 899,90 à vista Ou em 10 de R$ 94,73 E se está gostando desse vídeo Não esqueça, siga a gente para mais dicas Inscreva-se no canal para acompanhar E deixa aquele like para a gente Para o Youtube enviar para mais pessoas Guarda roupa solteiro com 2 espelhos 2 portas e 2 gavetas E tem também prateleiras R$ 435,66 já com desconto Ou em 8 de R$ 54,46 Fogão 4 bocas consul Com acendimento automático De R$ 1.599,00 por R$ 1.234,05 Ou em 10 de R$ 129,90 Sofá cama casal full-ton De R$ 3.290,00 por R$ 1.790,00 Ou em 10 de R$ 179,00 Cozinha completa de canto Essa é a Amadeza Ren Armário e Balcão De R$ 2.909,00 por R$ 2.060,99 A vista Ou em 10 de R$ 229,00 E siga a gente no nosso Instagram Que é o arroba gutinha de tudo um pouco Para ficar bem pertinho de mim Lá eu posto para vocês, gente Tudo sobre o canal e até turno braz Jogo com 6 taças de vidro Caso ambiente de 300ml R$ 128,90 Ou em 2 de R$ 64,45 Dica de presente para o dia das mães Micro-ondas LG de 30 litros R$ 589,00 R$ 8,00 R$ 98,17 Batedeira Mondial 3 velocidades e 400 watts R$ 159,00 por R$ 89,90 Ou em até 2 vezes sem juros Mesa de centro luna Naturi com off-ite R$ 300,96 Ou em R$ 5,00 R$ 60,19 Pessoal Com top indução uma boca Filco 504,81 Ou em 6 de R$ 93,48 Chalera Britânia De 1,800 litro É a glass De vidro E é elétrica R$ 199,99 Ou em 4 de R$ 50,00 TV de 32 polegadas É da Filco Com HDMI Por R$ 1.499,90 Está com desconto Ela era quase R$ 2.000 Ou em 10 de R$ 149,99 Ou em 10 de R$ 149,99 Smart TV De 55 polegadas Não é no céu Gente Tem HDMI R$ 3.467,30 Ou em 10 de R$ 346,73 Lembrando que ainda mais cedo Eu compartilhei um tour Numa loja E foi direto da loja Gente A gente tem bastante TV Clique aqui na descrição Do vídeo Pra você assistir E comparar preços Duas mesas laterais R$ 185,91 Ou em 3 de R$ 66,63 Esse é o guarda-roupa modulado Classic Com 4 portas Castro Nogueira Era R$ 2.566,99 Gente Mas hoje Está na promoção Está saindo por R$ 1.838,90 A vista Ou R$ 1.935,68 Em 10 de R$ 193,57 Aparelho de jantar e chá Vem prato raso Fundo de sobremesa Xícaras e pires Pessoal De R$ 390,00 Hoje está R$ 229,90 Ou em 5 de R$ 45,98 Jogo de potes herméticos Electrolux Vem 10 peças Era R$ 179,00 Hoje por R$ 109,90 Ou em 2 de R$ 54,95 Lembrando que sempre faço tour Direto da loja Magazine Eu compartilho pra vocês também Desses potes Tem móveis Eletros Ative o sininho Pra não perder o próximo tour Aparador Buffet Modelo Retro Com pés palito Tem duas portas Pro quentinho do café Dá pra colocar ali Cafeteira Bandeja com xícaras Gente Era R$ 299,99 Hoje R$ 212,49 Ou em 4 De R$ 62,50 Sanduicheira Sanduicheira ultra Antiaderente De R$ 119,99 Por R$ 99,90 Ou em 2 de R$ 49,95 Guarda roupa conjugada R$ 5,95 Guarda roupa conjugada solteiro Com 4 portas Tem nicho É dos móveis Castro Era R$ 2.459,00 E hoje R$ 1.746,90 A vista Ou em 10 de R$ 183,88 Pessoal Liquidificador Britânia Diamante Ele é tubo Com filtro 4 velocidades Mais pulsar E 1000 watts De R$ 279,99 Por R$ 129,99 Ou em 2 De R$ 64,50 Jogo para sala de jantar Mesa com 8 cadeiras R$ 2.586,60 A vista Ou R$ 2.874 Em 10 de R$ 287,40 Aparador para sala O modelo Retro É uma madeira maciça De R$ 269,99 Por R$ 195,49 Ou em 4 De R$ 57,50 Aparelho de jantar e chá 30 peças Oxford De R$ 399,99 Por R$ 259,00 Ou em 5 De R$ 51,80 Jogo com 6 xícaras Vem caneca de porcelana 110 ml Pra café ou chá R$ 40,64 Dica de presente aí também Para o dia das mães Estante home Para a TV até 50 polegadas Com uma porta E 5 nichos R$ 431,91 A vista Ou em 8 De R$ 59,99 E se ainda não achou Que estava pesquisando Deixa nos comentários Assim eu trago No próximo tour Olha gente Essa estante Tem até prateleira Kit com duas poltronas E puff R$ 583,70 Ou em 10 De R$ 58,37 Conjunto para sala De jantar Mesa com tampa em MDF E vidro 8 cadeiras De R$ 3.199,86 Por R$ 2.631,47 Ou em 10 De R$ 263,15 Sofá com dois lugares Suede amarelo R$ 1.652,10 Ou parcelado em até 10 vezes De R$ 165,21 Cozinha completa Amadeza topazio Armário, balcão e tampo E nicho Que dá para colocar Forno Micro-ondas E até xícaras Potinhos R$ 1.509,00 Por R$ 1.124,99 A vista Ou em 10 De R$ 125,00 Forma panela Pudim Meia pressão R$ 102,25 A vista R$ 109,95 Em duas De R$ 54,98 Panela de pressão elétrica Filco De 5 litros R$ 536,92 A vista Ou em 10 De R$ 63,17 Cobre e leito Casal Queen Vem a coxa Gente É 180 fios 100% algodão 3 peças Tem porta travesseiro De R$ 285,99 Por R$ 211,25 A vista Ou em 5 De R$ 49,71 Lembrando que aqui no canal Tem vídeos De cama, mesa e banho Tem também nessa cor rosê Também está com desconto Saindo por R$ 211,25 Ou em 5 De R$ 49,71 Chaleira de inox Moderna De apito 2,5 litros Da Amor R$ 151,11 A vista Ou R$ 159,6 Em 3 De R$ 53,02 E se gostou desse vídeo Não esqueça Inscreva-se Para acompanhar Ative o sininho E já deixe aquele like Para ser recomendado No próximo Kit com duas frigideiras De 400 e 800 ml Tramontina Caribe De R$ 99,00 Por R$ 72,11 Eu achei delas vermelha E também vi na cor grafite Sofá de 3 lugares Retrato de Lubeck Suede Beige R$ 1.149 Por R$ 703,71 A vista Ou R$ 827,89 Em 10 De R$ 82,79 Lembrando gente Que eu faço tour em outras lojas Faço para vocês Também supermercados Lojas de cama, mesa e banho E aqui na descrição do vídeo Vou deixar para vocês clicar E assistir mais vídeos Para comparação de preços Baldo de esfregão Baldo de esfregão Mop Giratório de inox Com rodinhas 14 litros Cabo grande De R$ 180,99 Por R$ 159,09 Ou em 3 De R$ 53,03 Já envia esse vídeo Para uma amiga Que ama ver novidades E desde já agradeço Pela ajuda Sofá cama Casal reclinável Com baú É o Pamela Em veludo R$ 1.129,41 A vista Ou R$ 1.254,90 Em 10 De R$ 125,49 Essa é a cozinha completa De 10 peças Com acabamento em aço Inox Gourmet E tatiaia É uma das mais caras Que a gente acha na magazine É um terracota Com aço inox R$ 7.326,01 Isso à vista Ou em 10 De R$ 771,16 Lembrando gente Que aqui eu compartilho Pesquisa de preços Para todos os gostos E bolsos O que é caro Para mim Pode ser barato Para vocês É uma sugestão De uma seguidora E eu vou ficar ligadinha Quando achar mais barato Volto a mostrar Esse é o canal Para casal De quatro portas De correr Cinco gavetas Europa Milão De R$ 3.799,99 Por R$ 2.469,91 À vista Ou em 10 De R$ 259,99 Tem gavetas internas Espaço para calças Super bacana gente Até a mesinha De cabeceira Aparador 319 por R$ 319,99 Por R$ 225,24 Ou em quatro R$ 66,25 Essa é a cozinha compacta Capesberg Esses dias eu fui Numa magazine E mostrei dela Gente Lá direto Da loja Ela tem balcão Sete portas E o sete portas Três gavetas O vídeo Apresente aí Na sua página E é isso que eu pude mostrar Para vocês Muito obrigada Por assistir Agradeço pelo like Que ajuda bastante Assim eu também Ver esse vídeo Para mais pessoas E eu entendo Que vocês estão gostando E gravam mais Agradeço também Por ter compartilhado Aí no seu grupo De amigos Com as suas vizinhas Familiares Para que conheça Aqui o canal Da Rutinha Obrigado mesmo Gente Beijos Aqui no final Do vídeo Você pode clicar E assistir aí Os tours Que eu fiz Na 25 de março Tem de cama Mesa e banho Supermercados Obrigado E até a próxima Tchau Tchau pessoal